Neste momento convidamos o ministro de Estado Interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, a assinar o termo que dá posse ao professor Paulo Rabelo de Castro, no cargo de presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Convidamos também o professor Paulo Rabelo de Castro a assinar seu termo de posse. Ouviremos agora as palavras do presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro. Bom, ninguém me disse, mas eu acho que devo ser breve. Breve para ser eficiente, já que aqui eu represento, de certa maneira, a voz e a vez do cidadão comum em suas recentes e insistentes manifestações, por um Brasil mais eficiente e decente, passado a limpo e com confiança e entusmiasmo, recobrados e redobrados, já que a nossa sofrida nação merece bem mais do que viver de sobressaltos e de perplexidade. Registro primeiro, portanto, meu agradecimento muito carinhoso e especial ao presidente Michel Temer, líder de todos nós e nosso confrade, devo também dizer, na Academia Internacional de Direito de Direito e Economia. E nos ombros dele repousa a onerosa agenda de um resgate tríplice da nação. Um resgate da confiança do povo brasileiro, um resgate do crédito público, hora abalado, e um resgate da Federação Brasileira, que mal se inicia com a repactuação ainda emergencial da dívida mobiliária dos Estados. Senhor presidente, eu estou aqui para nesses campos e no que o senhor aprover para servir ao país, no seu governo, nesta inadiável missão de um tríplice resgate. Nesta ponte para o futuro que devemos construir, se possível a toque de caixa, é grande e é nobre a missão institucional da Fundação IBGE, e aí abre aspas, de retratar o Brasil levando a todos o melhor conhecimento da realidade e aprimorando o exercício da cidadania. Assim diz a lei vigente. Vamos, portanto, nos agarrar a esta missão de sermos, vamos dizer assim, o retratista de uma grande nação. O brasileiro, o presidente, está ávido por mais participação na vida política do país e exige tal espaço. Ora, o IBGE, no dizer sábio de um grande administrativo de vista brasileiro, o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, nosso presidente de honra no Instituto Atlântico, diz ele muito bem, há instituições intermédias, que o senhor conhece bem como definição, presidente, que são aquelas que estão assim no tecido conjuntivo entre a sociedade e o Estado. O Banco Central do Brasil seria uma dessas instituições intermédias, que velam por bens públicos de que tamanha a sua importância, que transcendem a serem representativos ou protegidos apenas pelo Estado, porque são bens essencialmente da sociedade, como a moeda. E a outra, o outro bem público é a informação. Portanto, nós estamos aqui no IBGE representando esta instituição intermédia, cuja missão é a construção e a consolidação da democracia, em última análise, do Estado de Direito. Eu faço um breve registro sobre o IBGE. Ele acaba de aniversariar, no último dia, 29 de maio passado, o seu aniversário, comemorando 80 anos de uma longa e profícua existência, levando o Brasil oficial e trazendo o Brasil real dos mais remotos rincões da pátria brasileira. Isso começou com a figura heróica, embora muito modesta, de João Augusto Teixeira de Freitas, a quem o Instituto deve muito e que fez história, em anos passados, em décadas passadas, por ser a base técnica para a elaboração dos vários planos de governo. Aliás, uma ideia a ser retomada. Plano de governo, o governo dizer a que veio e fazer as contas do que entregou. E, portanto, para além de planos de governo, que precisam ser retomados também, e isso até eu conhecia menos, o mapeamento geográfico, físico e edáfico, altimétrico do país no nosso vastíssimo território. Me diz os diretores do IBGE, presidente, que nem avião levanta voo se não tiver as contas altimétricas do IBGE. Eu não sabia disso. Portanto, pelo menos por isso, somos importantes. Mas, por muito mais, as políticas públicas em áreas tão vastas como segurança alimentar, POF, saúde, emprego e renda, religião, transporte, direitos fundiários, tanto urbanos quanto rurais, redistribuição de tributos via os fundos de participação dos estados e municípios, ocupação agropecuária, conservação ambiental. E só para citar alguns entre os mais importantes, as mais importantes áreas, sem cujas informações do IBGE não seriam possíveis nem de ser delineadas como políticas públicas. Então, o que dizer, dada essa história de 80 anos, os próximos 80? A tarefa é engente e grandiosa, presidente. Ela começa agora porque nós já vivemos o mundo do futuro, o mundo do Big Data. E muita gente se assusta. Bom, como é que é? É, e já chegou. E é um mundo onde, literalmente, os bancos de dados são mega imensos. E já não se calculam nem mais em centenas de gigabytes, e sim em terabytes, e já se fala em pentabytes. E o Estado brasileiro tem que ter a capacidade de não só recepcionar esses dados, como processá-los, interpretá-los e, finalmente, disponibilizá-los de forma clara ao usuário final, que é o cidadão, mas também ao Estado brasileiro. E, portanto, este é o mundo do futuro, que é um mundo também de compromisso com a sustentabilidade. E eu tenho o prazer de dizer, também não sabia que a nossa presidente, que agora permanece nos quadros, ela vai desempenhar, continuar desempenhando a missão de presidir a Comissão Estatística da ONU, da Organização das Nações Unidas. Já cedeu o nosso convite de continuar cumprindo esse papel para desenvolver mais de 200 sindicadores de sustentabilidade, não para o Brasil, para o mundo. E é uma honra saber que o Brasil preside a esse conclave em Nova Iorque, sede da ONU. Por fim, se falamos de planejamento estratégico, fala-se na OECDE de centros de governo. Pois, no momento em que nós aqui começarmos, senador Romero Juca, a pensar no novo governo que realmente governa, há que pensar num centro de governo, e aí gostaríamos de ser lembrados, porque a contribuição estatística, geoscientífica e ambiental do IBGE nos próximos anos e décadas será fundamental. Mas já combinei ontem ainda, entre idas à Câmara e ao Senado, com os congressistas, para que a gente possa começar pelo apoio informativo aos senhores congressistas que legislam. Contem conosco, contem com o IBGE para o que for e para o que vier. Já para começar, quem sabe uma frente parlamentar da estatística da geografia e do meio ambiente. GEMA. Já tem até nome, viu, Pernaldi? Então, nós já podemos pensar lá também sobre esse assunto. Para encerrar, já me alongo demais com mil perdões, presidente, eu gostaria de ressaltar suas próprias palavras ao invocar um termo que, com o seu senso de oportunidade, presença e inspiração jurídica também, constitucionalista como o senhor é, de falar de uma democracia da eficiência. Adorei. Primeiro porque somos do Movimento Brasil Eficiente. Ou éramos, agora estamos licenciados. Para que não haja conflitos entre a eficiência e a eficiência. Mas é um momento de grande inspiração falar de democracia da eficiência. Precisamos escrever até um artigo sobre isso. Por quê? Aí me pus a pensar e foi hoje ainda. E disse, olha, realmente, ele tem toda razão porque a democracia sem eficiência é puro desperdício de verba pública, dissipação da poupança popular, conversa fiada em bom português. Mas, por outro lado, a eficiência sem democracia é o governo de poucos para eles mesmos. É até pior, é o governo dos apaniguados, dos pré-escolhidos, dos campeões pré-selecionados, que nós queremos realmente refutar e repudiar daqui para frente, para que haja a oportunidade para todos. E isso é a democracia da eficiência. Portanto, nós pretendemos construir, dar uma contribuição do IBGE para essa democracia da eficiência e já descobriu que o IBGE, por excelência, uma grande vacina, o antídoto para a democracia ou contra a democracia sem eficiência e a eficiência sem democracia, porque ele vai suprir o cidadão das informações que faloão, gostou da mesóclose, faloão muito mais habilitado a fazer as suas escolhas políticas e as suas escolhas individuais. Mas vamos construir, então, se possível, no futuro próximo, uma ágora de informações relevantes e oportunas. Primeiro, para o uso do próprio cidadão, nas suas múltiplas escolhas e decisões individuais e familiares, diárias que são, levar essa informação ali no aplicativo. Em segundo lugar, não preciso dizer do efeito quântico que isso poderá ter na produtividade geral dos fatores, e estar o cidadão mais bem informado ao tomar decisões em que escolhas importantes são necessárias. Mas, em seguida, e finalmente, a contribuição do IBGE no campo político para melhorar o nível das escolhas dos representantes do povo. Aguardem que temos algumas ideias a respeito. pelo debate de temas relevantes e menos desperdício de dinheiro jogado fora eleitoralmente em campanhas perdulárias e inúteis. Finalmente, como supridor de informações úteis do IBGE para se conduzir o que Platão chamava de um bom governo, aquele que é voltado para os reais interesses do nosso povo, povo brasileiro. Portanto, essas são e serão, senhor presidente, com seu apoio e com um leve sopro do divino espírito, as diretrizes de trabalho que vão pautar a nossa ação no seu governo. Muito obrigado a todos e a todas. Ouviremos agora o ministro de Estado Interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Uma satisfação dar posse ao Paulo, porque todos nós sabemos do entusiasmo com que ele assume as tarefas. Vimos aqui o discurso dele demonstrando mais uma vez todo esse entusiasmo, esse aguerrimento às suas ideias e aos seus compromissos. Eu brincava agora há pouco. Eu sempre peço a cada membro da equipe, da nossa equipe, que me traga um plano de trabalho. Traz um plano de trabalho e aí eu digo, tudo que está aí foi você que propôs. Eu não pedi nada. Eu só vou te cobrar para que você entregue o que está aí. O Paulo trouxe um plano de trabalho entusiasmante e que faz jus ao papel que o IBGE tem na nossa história, 80 anos de história e que terá. Não é despiciendo dizer que o papel da informação na nossa sociedade hoje é cada vez mais relevante e será cada vez mais relevante. E esse mundo que se descortina do chamado Big Data, além de ser assustador, eu tive o prazer de ter algumas aulas disso com o pessoal do IBGE, é simplesmente assustador. Mais ou menos você entra num restaurante e recebe uma oferta de um médico para te atender, já marcando a agenda, você vai comer bacon, então eu já sei que daqui a seis meses você precisa de uma consulta. Então, é esse o mundo que nós estamos adentrando pela quantidade de informações que estarão disponíveis sobre tudo, sobre todos e sobre os fatores todos que influenciam a vida moderna cotidianamente. Então, esse é um grande desafio que o IBGE terá, é de se modernizar para chegar nesse ponto. Mas, no meio desse caminho, há muito trabalho a fazer e eu só posso desejar ao Paulo todo sucesso e oferecer da minha parte, do Ministério, todo apoio que seja possível. Há já, Paulo sabe, dois grandes desafios aqui pela frente, que é o censo agropecuário e o censo demográfico de 2020, para os quais nós teremos que empreender esforços e tentar, digamos, viabilizar que ocorra, que transcorra tudo na mais perfeita organização. Eu queria aproveitar o ensejo também para mencionar uma iniciativa muito importante que foi determinada hoje pelo presidente Michel Temer, que eu acho que convém compartilhar com todos. Presidente, dando sequência ao trabalho que nós temos desenvolvido de implantação de uma nova política econômica, que começa com toda uma ação de estabilização fiscal, que tem na PEC que limita o crescimento dos gastos. Um dos seus pilares, mas que não se conclui com isso, haverão outras propostas de reformas, reformas importantes, reformas estruturais, mas agregando a essa ação, que é a base, é evidente que não há registro histórico de nenhuma nação que tenha se desenvolvido sem uma estabilidade macroeconômica. Há muitas possibilidades de desenvolvimento, mas não há registro de ninguém que tenha conseguido fazer isso sem estabilidade macroeconômica. Portanto, para nós a estabilidade macroeconômica é uma base, é um princípio, mas ele não é o fim. O fim dessa política é o desenvolvimento econômico, o crescimento do país, a volta dos empregos, do crescimento e da renda. Então, o presidente hoje nos determinou que em 15 dias seja apresentado um conjunto de propostas, que eu tenho apelidado aqui, plagiando o senador Romero Juca, de conjunto de animação econômica. Então, nós vamos agora, nesses próximos 15 dias, estar inteiramente dedicados a formular um conjunto que evidentemente não será o último conjunto de ações, é um começo, mas é importante dizer que na nossa concepção de política econômica, nós temos que focar não só o ajuste, o equilíbrio macroeconômico, que é a base, é fundamental, não se pode em momento nenhum questionar, mas que ele tem que ser complementado com ações que visem a retomada da atividade, a retomada do crescimento, que é, ao fim e ao cabo, o objetivo máximo da política econômica, é gerar bem-estar na sociedade, trazer o desenvolvimento para o nosso país. O presidente fez essa determinação hoje e acho isso muito importante que toda a sociedade possa também contribuir e apresentar sugestões e, claro, que todas as pessoas aqui presentes também sintam-se à vontade para nos trazer as sugestões. Concluo agradecendo a oportunidade de estar aqui na presença do presidente e dando posse ao Paulo nessa missão, missão importante para o país, pelas funções todas que o IBGE tem, mas, em particular, pelo momento que nós precisamos transmitir uma mensagem clara de confiança para toda a sociedade e ter as informações confiáveis, precisas, como o IBGE sempre dispõe, é uma parte fundamental disso. Paulo, parabéns, conte sempre conosco. Com a palavra, o presidente da República em exercício, Michel Temer. Quero cumprimentar os ministros Ricardo Barros da Saúde, o Diogo Oliveira do Planejamento, o professor Paulo Rabelo de Castro, o senador Roberto Juca, o senador José Gripino, senhores deputados federais, senhora deputada federal, senhores e senhores. Vocês puderam perceber, na maior informalidade possível, que o Paulo, digamos assim, ultrapassa as eventuais limitações de um cargo como de diretor do IBGE. Porque a sua formação acadêmica, a sua formação cultural, a sua formação política vai permitir que lá no IBGE ele seja, além de um feitor extraordinário daquela atividade, vai permitir que ele participe intensamente do governo. E eu tenho certeza, portanto, que ele fará um belíssimo trabalho em prol do planejamento e em prol do governo. Para replicar a sua faela, tenho certeza, selo A, um grande administrador. Mas eu queria dizer aos senhores e senhoras que eu conheci o Paulo há algum tempo. E o conheci até num congresso em que ele trouxe a tese que ele trabalha há muito tempo, que é da simplificação tributária. E logo me encantei com as suas posições. E, encantado que estava, passei a frequentá-lo, digamos assim. E nesta frequência com que nos encontramos, ou encontrávamos, ao lado do professor Ernesto Lozardo, nós sempre discutimos o país. Ainda eu, deputado. Então, agora, quando assumi a presidência da República, interinamente, eu cuidei de trazer o Paulo Rabelo de Castro para o governo. E vocês, eu reitero, perceberam a dinâmica do seu pensamento. Eu tenho certeza que ele vai contribuir enormemente para o país, Paulo. Não tenho a menor dúvida disso. Interessante, eu quero aproveitar este momento para registrar os senhores e as senhoras que, embora tenhamos pouco prazo, pouco prazo de governo interino, o fato é que estamos fazendo muita coisa pelo país. Porque, na minha concepção, e eu digo isto porque em entrevistas que tenho dado, as pessoas me perguntam, mas olha aqui, a sua interinidade não atrapalha a história da governabilidade? Eu digo absolutamente não. Porque as pessoas têm muito a mania de personalizar os cargos, quando, na verdade, o cargo deve prevalecer sobre a figura da pessoa. E, no caso da presidência da República, o que deve haver, por quem a exerce momentaneamente ou definitivamente, deve ser pensar o país. Portanto, o país continua. O povo brasileiro tem as suas angústias, tem as suas necessidades, e, por isso, nós precisamos continuar a desenvolver as teses que beneficiam o país. É interessante registrar, o ministro Diogo já mencionou, o caso da proposta de emenda constitucional, que trata de uma limitação dos gastos públicos. Porque, ao longo do tempo, e as pessoas vão se esquecendo, mas o fato é que se cobrava muito, olha aqui, antes de qualquer ônus sobre o povo, a população, primeiro corte-se na carne. E nós estamos fazendo isso. Quando nós propusemos a limitação dos gastos públicos, permitindo que o acréscimo de um ano para outro seja apenas o acréscimo relativo à inflação, estamos segurando os gastos públicos. Mas, ao mesmo tempo, vocês sabem, convém recordar, porque foi noticiado há poucos dias, que nós eliminamos recentemente 4.200 cargos de livre nomeação. De livre nomeação, e vou dizer a vocês, quando o planejamento examinou isso, viu que sobreserem de livre nomeação eram dispensáveis. Não havia razão para a sua permanência, eliminamos esses cargos. E, além disso, ainda apoiamos mais 10.200 cargos que tinham funções gratificadas, eram funções gratificadas, e tiramos as funções gratificadas. Ou seja, nós estamos fazendo a nossa parte no governo. Mas temos convicção absoluta de que não basta que a União corte os seus gastos. É preciso entusiasmar os estados para que haja também lá um teto. E, muito recentemente, juntando duas concepções, dois fatores, um deles, ressalto com muito colorido, a questão federativa, porque os estados, sabem, os senhores estão numa situação dificílima, alguns quase quebrados. E nós apanhamos uma tese que vem sendo debatida há muitos anos, creio que cinco ou seis anos. Ou seja, como reequacionar as dívidas dos estados. E acabamos, no dia de ontem, antes de ontem, nós acabamos fazendo, digamos assim, uma grande festa federativa, porque nós reunimos os governadores, primeiro ao longo do dia com a área econômica, mas, ao final, conosco, e fizemos um ajustamento dessa dívida, reduzindo-a sensivelmente e dando, por assim dizer, um grande respiro para os estados brasileiros. E, em contrapartida, solicitamos, e os estados concordaram, que também lá haja um teto dos gastos públicos. Portanto, essa é uma questão que vai tomar conta, por assim dizer, da federação. E até o Paulo usou a expressão ajuste federativo emergencial, foi o que fizemos, mas, mais adiante, nós vamos a cuidar de uma repactuação federativa. E, nisso, o Paulo vai colaborar muito, porque na repactuação federativa é que entra, necessariamente, o tema da reforma tributária, que trata-se de uma repactuação relativamente às competências e relativamente aos recursos das unidades federadas. Então, nós temos trabalhado, meus amigos, com muita intensidade. Eu digo que, ao trabalharmos dessa maneira, e aqui faço, mais uma vez, uma homenagem ao Congresso Nacional, porque nós temos uma base parlamentar, hoje, muito sólida, tanto na Câmara como no Senado. Não foi sem razão que, em pouquíssimos dias, nós conseguimos aprovar, na Câmara e, ao depois, no Senado Federal, a chamada desvinculação das receitas da União, ao DRU, não é? E algo que estava paralisado praticamente há dez meses. Em duas semanas, nós liquidamos esse assunto. Ou seja, o Congresso Nacional está irmanado com o governo na convicção de que todos, em conjunto, devemos trabalhar para tirar o país da crise. E, agora, ainda, quando num gesto altamente moralizador, quando o Senado enviou à Câmara o projeto que regulamenta, de uma maneira, digamos assim, moralizadora, a questão das empresas, das nomeações para as empresas estatais, a Câmara voltou na semana passada e, ontem, ainda, portanto, quatro dias depois que chegou no Senado, o Senado Federal, de igual maneira, aprovou e já está aqui para a sanção presidencial. São medidas que revelam esta conjugação de esforços de todo o país, onde, agora, se incorpora a figura do Paulo Rabelo de Castro, na tentativa ou na convicção, mais do que simples tentativa, na convicção de que nós vamos sair da crise. Não tenho a menor dúvida disso. É interessante também que a nossa Constituição quer-se plenamente aplicável e ela criou mecanismos institucionais, por exemplo, a chamada ação de controle da inconstitucionalidade por omissão e, ao lado deste instrumento, criou o mandado de injunção. Quer dizer, quem se sentir prejudicado nos seus direitos porque não houve uma atuação legislativa ou administrativa, pode servir-se desse instrumento chamado de injunção para ir ao Judiciário e dizer, olha aqui, eu não estou recebendo plenamente os meus direitos, portanto, é preciso regulamentar esta matéria em face da mora do Legislativo ou mesmo do Executivo. Eu venho aqui ao Judiciário pleitear definição desta mora, mas nós fomos mais além. Nós regulamentamos esse dispositivo constitucional para fixar, não apenas declarar genericamente a mora, mas, ao contrário, para fixar um prazo para que esta matéria seja regulamentada. E, se não o for, ela passa a vigorar como se fosse definitiva, até que o Legislativo possa vir, ou o Executivo possa vir a praticar aquele ato. Ora, isto dá, digamos assim, a inteireza da Constituição, dá aquela sensação de que todos aqueles que podem desfrutar direitos do texto constitucional poderão tê-los na sua integralidade. Eu digo isto, parece um assunto de menor relevância, mas é um assunto importante na medida que trata da percepção de direitos de natureza individual. Este projeto, até devo registrar, foi patrocinado por ministros do Supremo Tribunal Federal e, amanhã, às 11 horas, nós vamos sancioná-lo também solenemente aqui no Palácio do Planalto. Então, eu estou fazendo este brevíssimo relato aos senhores, porque são pessoas do melhor nível patriótico, seja estando no Legislativo ou não estando no Legislativo, estando no Executivo, para que os senhores, naturalmente, que já vem fazendo isso, possam divulgar isto com muita segurança, com muita tranquilidade. Porque nós estamos com pouquíssimo tempo, já produzimos isto que produzimos, com o apoio do Congresso Nacional e com a compreensão da sociedade brasileira. E nós temos muito mais a fazer. E este mais a fazer, se nos for permitido, nós vamos precisar contar com o apoio de todos. Mas, para tanto, Paulo, é preciso também que nós tenhamos os instrumentos fornecidos pelas estatísticas, pelo trabalho do IBGE, para que nós possamos também pautar a nossa conduta governamental. De modo que a você eu desejo, como não poderia deixar de ser, um belíssimo trabalho, tendo a mais absoluta certeza, a convicção de que você o fará, e desejar que não perca esse entusiasmo, este ânimo. Coloque sua alma, como você colocou aqui no seu discurso, na sua atuação no órgão administrativo. As felicidades a você. As felicidades a você.